Pera de gingerbread, ou seja, de biscoito, olha. Bala, de verdade, ó. Olha que legal, um trenzinho todo feito de biscoito, de gingerbread. Não, uma árvore de Natal feita de biscoito, sério. Hi, good job, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e o vídeo de hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Hoje eu vim em uma exposição de casas de biscoito, gingerbread houses. Só que não é qualquer casa não, tipo, eles fazem competição de casas de biscoito de Natal. E como nesse mês de dezembro tá tendo vídeo todo dia aqui no canal, como vocês já sabem, eu vim aqui pra visitar e mostrar tudo pra vocês a primeira vez que eu tô vindo nessa exposição. É uma das exposições maiores dos Estados Unidos de casas de biscoito e acontece aqui nesse hotel, ó. Ui, esse hotel é um hotel mega famoso, já ficaram todos os presidentes da república daqui dos Estados Unidos, já ficaram nesse hotel, só o Trump, que eu acho que não. Mas enfim, cara, se você também tá curioso pra ver todas essas casas de biscoito, deixe seu gostei em 5 segundos, vai me ajudar. 5, 4, 3, 2, 1, deixa o seu gostei agora. Se inscreve aqui no canal, no Hi Gorgeous, se inscreve também no Purimplay e no Ana Laysa Kids, que são os meus canais lindos e maravilhosos, que eu sei que vocês gostam muito e eu tô muito animada, porque tô soltando vídeo pra vocês todos os dias agora em dezembro e bora conhecer essas casas, porque eu tô muito animada. Olha que hotel mais lindo! Esse hotel é muito lindo! E olha essa vista do hotel! Viram só essa vista? Que coisa mais linda! O hotel já tá tudo decorado de Natal! Meu Deus do céu! Olha essa lábora! Tem uma lareira de ponte aqui com um monte de gente. Nossa, cabe pessoas dentro da lareira. Olha aqui a galera! Olha! Cabem 5 pessoas dentro dessa lareira. Olha! Olha o tamanho! É uma lareira que cabe 5 pessoas em pé dentro dela. O Inis, essa passagem aqui, ela é feita inteira de gingerbread, ou seja, de biscoito. Olha! Olha! Bala de verdade! Olha! 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 Uau! Ai, como eu amo! Decoração de Natal! E como esse ano não teve mansão dos sonhos decorada de Natal pra vocês, eu tô tentando levar vocês em vários lugares que tem várias decorações legais de Natal. Tipo aqui. Ai, muito lindo pra vocês verem um pouquinho e acompanharem. Porque afinal de contas, nós estamos em dezembro. Dezembro é mês de Natal! Bala e gingerbread. Biscoito de ginger. Tem uma cachoeirinha aqui. Ai, que pôr do sol lindo! Olha, a parte do espada ou hotel é toda feita de pedra, mas pedra de verdade. E aí, como é pedra de verdade, olha, tem essas aberturas de pedra aqui, ó. É de pedra... Como é? O que é chamado? Amethyst. 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 Em português, agora. Amethyst. Isso é o que eu estava tentando dizer. Amethyst. Sim. Ok, amethyst. Em português, bota aí, editor. E leque é como cani. As artes que a galera faz com o gingerbread, com esse biscoito, que é muito famoso aqui nos Estados Unidos, principalmente na época de Natal, tá em volta desse hotel inteiro, na parte de dentro dele. Então você consegue ver. Olha, olha! Vamos lá, vou mostrar algumas pra vocês. Ó, essa é uma. É muito, muito, muito artístico, sério. Não é qualquer casa daquelas que eu já fiz aqui no canal, inclusive não. Inclusive, comprei mais uma caixa pra fazer com vocês e uma casa de gingerbread dos Minions. Ai, eu tô muito animada pra mostrar pra vocês. E vocês vão ver a diferença da minha casa com essa casa, por exemplo. Olha essa! Olha que legal, um trenzinho todo feito de biscoito de gingerbread. Não, uma árvore de Natal feita de biscoito, sério. Tem balinha de jujuba e tudo. Dá uma olhada nessa árvore de Natal gigante. Olha lá, tem um boneco de gingerbread aqui, ó. Ai, que demais! E pra vocês que estão se perguntando, Mas, Ana, o que que é isso que tá falando de gingerbread? Que biscoito é esse? Nunca vi. Tcharam! Esse daqui. E tem no filme do Shrek! Cara, ele, tá vendo? Isso é feito de gingerbread, ou seja, É um biscoito típico do Natal. Acho que de outros países também, Mas tem muito aqui nos Estados Unidos. E é muito gostoso. Olha essa casa toda comestível, Feita de biscoito. Olha isso! É uma casa inteira comestível. Olha, que demais! Ah! O mais legal é que todas essas casas Estão participando de uma competição De quem vai ganhar a melhor arte, Não só casa, Porque tem outras coisas também, Tipo, trenzinho e tal. A maior arte de gingerbread. Cara, é muito legal! Olha, tem um barco aqui! Um barco de biscoito! Tudo comestível, tudo. A água, tudo que vocês estão vendo É comestível, é pra comer. E de todas essas artes, Casas, barcos, tren, Enfim, que eu tô mostrando pra vocês, Feitos de gingerbread, Comestível, de biscoito. Eu queria que você comentasse aí Qual que é o seu número favorito, Qual que é a casa, enfim, A arte que você tá mais gostando, Então comenta aí, Será que é igual a minha? Quero muito saber! Eu tô indo indecisa, Porque tem muita coisa pra ver. Um urso! Ah, um urso! Esses aqui são feitos por crianças! Olha isso! Que esse daqui, olha, É do Wizard of Oz. Ah, que demais! E as árvores com os doces Não param. Olha, jujuba! Jujuba! As pessoas que já ficaram aqui! Ah, vai ficar legal aqui! Aposto que aquele filme Esqueceram de mim Foi meio que filmado aqui também. Olha! Gente, eu amo isso! A esposa do Obama, a Michelle, Também já ficou aqui. Aqui tem todas as pessoas famosas Que já ficaram aqui. Hum... É do National Jiju Bread House Comestível! Olha essa! Olha essa! Essa é a ganhadora! Todas as casas são 100% comestíveis E a maioria dos artistas demoraram mais de 500 horas Pra fazer cada uma E, ó, são 30 estados e também o Canadá Ó, ela que ganhou! A casa dela aqui Uh, que demais! Um biscoito de gingerbread Pra vocês entenderem o que que é, ó Ah... Esse tem o Papai Noel Com um monte de donut Tudo feito de biscoito Hum, piano! Que demais! Um cachorrinho e um gatinho Ó... O cachorro comeu o bolo Que demais! Tem abóbora gigante aqui também Olha um monte de abóbora Uh, tem mais casas aqui Que monte! Uh, aqui tem muitas e muitas casas Essas aqui foram feitas por crianças também, ó Olha! Olha isso! Meu Deus, olha essa casa! Acho que é uma das minhas favoritas, sério Uou, é um Nintendo! Ah, um videogame! Hogwarts! Harry Potter! Ah, essa também é muito legal! Ah, cartas pro Papai Noel! É esse da mamãe urso e do filhinho Uou, o dinossauro! Uma casa e o cachorro comendo a casa Olha! Fica comendo a casa de biscoito Só que o cachorro também é de biscoito Certeza que essa daqui é a minha favorita Agora eu vou sim comentar aí qual que foi a sua favorita até agora Essa aqui é a lua Natal na lua Uh, tá ventando muito Tá um frio danado E eu tô com muita, muita fome Então vamos comer em algum lugar Corre aqui embaixo, aqui na descrição E vai lá no videosurpresa.com.br Porque é um lugar onde você pode ter um vídeo personalizado meu Ou pra sua escola Ou de aniversário Ou pra uma cidade presente de Natal pra alguém Tá aqui embaixo na descrição E depois de comer Uma voltinha na cidade Que tem tantas lojinhas bonitinhas Ai meu Deus Amo muito essa cidade aqui na Carolina, sério Qualquer dia desse eu vou fazer um vlog aqui pra vocês Comentem se vocês querem um vlog aqui dessa cidade Tem tanta lojinha bonitinha Tanta coisa bonitinha, sério Tem umas lojas locais assim Com uns vestidos maravilhosos Tipo vestido vintage, sabe? Assim, antigo É muito lindo Sábado Tem meu livro Meu ebook Livro Unicórnio.com.br Uma história de uma menina de cabelo colorido Que tem o melhor amigo que é o Unicórnio E parece muito com a minha história Com a nossa Bela Monita Todo final de semana Tá tendo novidades pra vocês Sobre o caso da Bela Monita Pra vocês entenderem mais Tudo que tá acontecendo Olha isso Que delícia Tá tão frio Tão frio Que eu tive que parar e comprar luvas Não tava aguentando mais Minha mão tava muito gelada Eu tô tomando uma coisa que chama Warm Shake Que é simplesmente Sorvete Tipo quente Sorvete quente Não creio É tipo sorvete quente real Eles esquentam o sorvete E chamam de Warm Shake Então ao invés de ter Milk Shake É Warm Shake Sorvete quente Tá muito frio aqui Eu acho que o lugar que vocês estão Com certeza Não tá frio, né? Comenta aí de qual cidade que você é Se tá frio onde você tá Por que que eu já tô Tá muito frio Muito, muito frio Tá muito legal mesmo Levar vocês pra todas essas aventuras Que tão tendo aqui no canal Agora em dezembro Vídeo todo dia Logo depois desse vídeo Corre lá na live Porque tá tendo live 24 horas por dia E do nada Eu entro lá pra conversar com vocês Tentando entrar lá Depois dos vídeos O vídeo sai meio dia E logo depois do vídeo Eu entro lá pra conversar ao vivo com vocês Então corre na live 24 horas E mais uma novidade É que esse mês vai sair um projeto Muito legal pra vocês Que eu já tô trabalhando A motepam Que se chama Sofia Então já vai lá Segue esse Instagram Que tá aparecendo pra vocês Pra vocês entenderem tudo Que tá acontecendo Mas é um projeto em inglês Deixa o seu gostei em 5 segundos Vai me ajudar 5, 4, 3, 2, 1 Deixa o seu gostei Agora se inscreve aqui no Ai Gordes Que é por aqui que vocês têm Notícias minhas Se inscreve também no Analyze a Kids E não pretend play Amo vocês muito Obrigada por estarem assistindo o vídeo Todo dia aqui no canal Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau